O mundo bom Jesus do vermelho! O Circo Esperança chegou com participação dos maiores artistas da Rússia! Eu preciso de uma mulher muito corajosa! Eu sou corajosa! Outro dia eu botei quatro homens pra correr! Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim! Que engraçado! Esse infinito é tudo um filho do céu! Vinga que essa louca que eu nunca vi mais gorda! Com essa gorda que eu nunca vi mais gorda! Você podia arrumar o sutiã novo pra mim? Porque o meu arrebentou as alças e eu fiquei com os peitos de fora em cena! Acho que o motor bateu, gente! Acho que o motor bateu, gente! Sim, mas isso eu já falei! Gosto! Você pode ajudar a gente! Vocês vai, 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 vai! Vim primeiro direito e vai, vai, vai! Faz paradinha, Melo! Vai, vai! Com sorte eu tenho um mapa aqui pra vender, vai! Eu sou russo! Meu filho, você não é russo nem aqui nem na China! Você é da onde? Maceió! Nada é jatioca! Vocês são do circo, né? Como é que o senhor sabe? Estão ajeitando de baitola! O imenso apreço oferecemos, assumiu de ser! Fazemos votos que todos se regozijem! Mas será que teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Isso é engraçado! Certidãozinha judiada, hein, moço! Vai precisar voltar no seu estado natal e tirar uma segunda vinha! Vou teclar? Brincadeirinha, moço! Eu trabalho em circo! Tomador? Uhum! Lobo da morte? Uhum! Palhaço! Só lembra de mim? Não! Tchau! 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 Tchau!